Experimente todas as mecânicas e atualizações do Inter Update 2023 jogando sozinho ou com o seu time. Estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é a Ursinha Cruz falando. Então, gente, Buffalo Soldier está vendendo um Inje de Helmet em Antica, tá, pessoal? O valor está saindo por 12kk. Ele já tem uma oferta de 9kk e está querendo chegar a 12. Mas caso alguém queira ir dar uma proposta para ele, ele está aceitando ofertas, tá bom, gente? Mas ele está pedindo 12kk. Então, pessoal, o Helmet está no Market de Antica. Então, quem tiver interesse, corre lá comprar, tá? É um Helmet muito lindo, né? Então, quem tiver interesse, pode ir lá comprar. E, pessoal, quem puder ir dar uma força, tá? Pessoal, mandando um pixinho para ajudar aí a Ursinha ainda não conseguir a monetização do canal, tá? Tá só final do mês que vem ainda para mim tentar de novo pedir. E para ver se eles vão dar ou não. Então, eu estou na luta, né? Então, quem quiser mandar um pix aí para ajudar, tá? Está aqui já na tela aqui os dados, tá? Temos o char ali para vocês mandarem, tem o pix e tem o Paypal também. Então, quem puder ajudar em qualquer quantia já ajuda bastante, tá bom? E vamos para o vídeo. Cuidado, pega. Ah, está cheio de fantasmas aí. Socorro. Cuidado, gente. Volta. Aqui está tenso, aqui está tenso, aqui está tenso. Ah, é muito bom. Deu certo, deu certo. Ah, só de primeira. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Venha fazer parte do Happenot Server neste dia 19 de agosto. Um novo conceito de Global Custom na Versal mais atualizada do Tibia. Com Wheel of Destiny, Sanguine Quest e muito mais. Benefícios exclusivos para vips. Temos multiprotocolo garantindo a Versal 13.20, OTC e Android. Crie sua conta agora e garanta três dias de VIP grátis. Comendo, põe a 7 nisso aqui. Que sustão, hein? Tomamo. Vamos aí, mano. Puta, que pariu, véi. Estás haciéndolo todo cada X meses. Entonces acaba molestando. Obviamente, el player se acaba molestando. Y es algo que la gente no le va a gustar. E aí? Bro, vocês... Vocês são dois homens? Não sei. Ok, ok. Aja, sim. A história é essa do senhor na infância. É, é, fechei já, não tá mais aberto não. Fechei, não gostei. Não teve muito público aí, eu não vou fechar. E o pessoal tava passando as fotos lá, que não é pra passar foto. Não é pra passar foto pra ninguém, é pra comprar. Aí da próxima vez eu coloco 200 dólares, porque fica dividindo uma foto. Não é pra passar foto pra passar foto. Não sei se que eu estou aí, velho. Tchau 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 Vamo lá Vi Vamo lá Vi It's the timing Dropei bag Não foi double Mas eu só preciso de uma Eu só preciso de Uba It's the timing Vein合 closest Vein bom Vai eu clicar N Cara não cara que merda tibia blackjack após suas coins ganhem muito dinheiro agora com um novo sistema de abrir caixas tente sua sorte e fator em muitas tibia coins sistema de crash game não deixe dragão te pegar incluindo o sistema de blackjack, roleta, gol game e muito mais conheça também sportbatch aposte nos jogos e ganhe muitas coins novo jogo coin flip escolha um lado da moeda e desafie seus amigos acesse tibia blackjack.com tudo 100% seguro acesse agora link na descrição oi pessoal tudo bom gostaram do vídeo deixe o like ative o sininho e se inscreva no canal pessoal deixe o like sempre é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos tá bom gente e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí